Olá pessoal, aqui fala André Sugai e no vídeo extra de hoje eu tô trazendo para vocês o Kagual 3D é uma coleção aí de ilustrações 3D para vocês utilizarem aí trabalhos no Photoshop ou qualquer outro programa que vocês utilizem. Eu achei o Kagual 3D bem legal, já inseri ele dentro da categoria de 3D e de ilustrações aqui do PS Downloads. E se vocês quiserem, se vocês não conhecerem o PS Downloads ainda, é uma página que eu cria 14 anos atrás lá dentro do Tutorais Photoshop para reunir links interessantes para quem trabalha com design. Hoje a página já conta com mais de 700 links, o Kagual 3D é um deles e se vocês quiserem conhecer tanto o Kagual 3D quanto o PS Downloads, os links estão na descrição desse vídeo. Então vou abrir a página aqui para vocês conhecerem. Assim que a gente entra, ele já dá um botão aqui para a gente explorar, mas a gente pode ir descendo aqui para dar uma olhada. Como vocês podem ver são ilustrações bem interessantes, são vários objetos aí. Essa coleção aqui conta com cinco cores diferentes, então dá para a gente trocar as cores. Tem umas combinações bem legais. Aqui ele fala que você encontra cada uma dessas ilustrações em cinco posições diferentes, então dá para variar bastante aí. Aqui mostra alguns exemplos de uso. Tem aqui os arquivos disponíveis também para Figma. Então se você trabalha com Figma, você pode utilizar. E aí aqui tem um botão para a gente explorar. Se a gente clicar aqui, ele leva a gente para essa página onde ele mostra todas as ilustrações. E aí quando você gostar de alguma, você tem as opções de cor aqui do lado. Você pode escolher a cor que você quer. E aí você clica aqui. E aí você tem acesso aqui aos detalhes e todas as posições disponíveis aqui para esse para essa ilustração. E aí a hora que você escolher, é só você clicar aqui nesse botãozinho ou pressionar Shift D e ele já faz o download para você do arquivo. E aí você já pode utilizar aí no seu projeto. Então galera, espero que vocês tenham gostado desse site, tenham gostado do vídeo. Se vocês curtiram, por favor, deixa aquele joinha. comentem aí embaixo. E se você não estiver inscrito aqui no canal ainda, clica no botãozinho vermelho para se inscrever. E não esquece de ativar o sininho para ser notificado sempre que tiver vídeos novos. A gente tem vídeo novo todos os dias aqui no canal. Então é isso aí galera, muito obrigado e até a próxima. E aí